Será que vai dar certo esse negócio? Ai meu Deus do céu, quebrei meu ringer light, agora tem que trocar, troquei, agora não sei como é que vai funcionar isso. Deixa eu ver aqui gente, calma, muita calma nesta hora, olha só aí o negócio começa a rodar assim, vou mostrar para vocês, parece uma disco check, bem colorida, deixa eu ver onde que tem aqui, como que mexe nisso? Aí vai, olha só que da hora, rosinha, ó ficou rosa, tudo rosa aí, deixa eu ver, tudo pink, olha que legal, aí fica assim ó, olha que legal, gostei, para diversão, é bíblia com Francisca, mas aqui também é diversão, fazer uma disco dos anos 80, 90, olha só, agora verde, bem palmeirense, uuuh, la la, la la, 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 la. Cadê o branco? Calma, para você que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está, caiu de paraquedas aqui no Bíblia com Francisca, no podcast, no canal no Youtube Bíblia com Francisca, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este espaço, a este programa, a este podcast, que é um tesouro do eterno para as nossas vidas, e se tu ainda não és inscrito, olha o negócio fica brilhando aqui ó, se tu ainda não és inscrito, inscrita, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu te convido a inscrever-se neste canal, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas, nossa, tem todas as cores, gente, gostei desse, ah, agora sim, acho que agora está branquinho, ó, vocês conseguem me ver aí, ó, parece uma lua, ó, parece uma lua com seus portais, né, vocês estão ligados aí nos portais que vão se abrir este ano de 2024, né, estão preparados, preparados, preparem suas finanças, preparem suas coisas, se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas, Bíblia com Francisca, e aí ó, aciona o sininho das notificações, e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia, hoje nós vamos ler, eu vou ler para vocês, o Evangelho segundo Mateus, de novo, gente, até o capítulo 16 eu vou falar que é Mateus, não é Mateus, eu vou já fazer uma correção, é Evangelho segundo Marcos, tá bom? É segundo Marcos, Marcos possui 16 capítulos, eu falei no outro vídeo que ia até o vigésimo sexto, mas não é vigésimo sexto, é décimo sexto, tá bom? Capítulo, 16 capítulos Marcos possui, eu já dei uma introdução para vocês, aí num dos primeiros vídeos, eu dei uma introdução do Evangelho segundo Marcos, também existe uma playlist, caso você tenha interesse nos vídeos sequenciais, então tem uma playlist sobre Evangelho segundo João, Evangelho segundo Mateus e Evangelho segundo Marcos, e aí também tem uma outra playlist que é de Salmos, outra de Torá, que é Pentateuco, Antigo Testamento, como vocês queiram, e também tem aí uns recortes, que eu chamo recortes de passeios, né, que eu levo a minha alma para passear, para passear, então vocês têm aí umas imagens lindas, alguns vídeos, alguns recortes, porque vocês sabem que não dá para mostrar toda a vida aqui, são pequenos recortes de vida, em vida real, tá? O que mais que eu tenho que falar para vocês? A playlist tem a Bel aí no canal, que é a Livraria Bel, né, a Biblioteca, Livraria não, é a Biblioteca Bel, que significa Biblioteca Excelente Leitura, porque lá tem artigos, tem estudos, pesquisas minhas, minhas pesquisas, com coautoria também, e vocês podem, elas são gratuitas, vocês podem utilizá-las, vocês podem fazer suas pesquisas, citá-las, fazerem, enfim, utilizá-las, porque ela é para a comunidade, as pesquisas servem desta maneira, para que a comunidade, como um todo, se beneficie dessas pesquisas, né, são das narrativas bíblicas, todas são baseadas nas narrativas bíblicas, algumas no Evangelho segundo João, outra em Marcos, e assim por diante. Eu tenho também outros que depois eu vou lendo, aliás, eu tenho um dos vídeos que eu leio um texto também, para vocês, que é sobre o Bíblia com Francisca, né, então é isso, esses são os avisos que eu tinha que dar. Corrigi agora o vídeo anterior, que eu falo a respeito de Marcos capítulo 26, mas não tem capítulo 26, tem até 16 capítulos somente no Evangelho de Marcos, isso não significa que não tenha bons ensinamentos neste Evangelho, tem, e muitos, né? O que mais que eu quero falar para você, então, inscreva-se neste canal, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas, aciona o sininho aí das notificações, tá? Bom, aciona o sininho das notificações, para quando eu postar novos vídeos aqui, você ficar atento, o YouTube vai e te avisa sobre esses conteúdos, que são conteúdos maravilhosos, de qualidade para todos vocês, ok? Já pegaram seu chá, seu champanhe, seu vinho, sua cerveja? Eu vou ter que ir lá na minha cozinha buscar água, porque eu esqueci de trazer água para mim hoje. Também quero, antes de tudo, antes de começar a leitura, eu quero indicar alguns livros para vocês, vocês sabem que um dia na semana eu gravo para indicar alguns livros para vocês, né? Dos comentários, dos vídeos que eu já fiz anteriormente. Então, o último vídeo, eu falei muito sobre umas questões aí e fiquei de mostrar um livro para vocês. Olha só, este livro aqui, ó, para você que tem vícios, aquela coisa toda que eu já tinha comentado, né? Aqui, ó, é por uma sexualidade plena. Esse livro é um modelo de intervenção global em sexologia, chama-se MIGS. Ele é da Marie Pouroz. Aqui, ó, a escritora é Marie Pouroz. E chama-se Psicologia e Espiritualidade, né? Ela coloca aqui, ó, Marie Pouroz, há mais de 30, mais de 40 anos, porque esse livro eu tenho ele há uns 10 anos, há mais de 30 anos se preocupa com uma forma sadia de viver a sexualidade. Ela é missionária e enfermeira. Ao trabalhar como colaboradora voluntária na América Latina, descobriu as misérias forjadas por uma sexualidade mal compreendida. É aquilo que eu falo para vocês, né? Você que gosta de olhar as pornografias da vida, esse livro aqui vai te ajudar muito, tá? A sair dessa situação, desses vícios, né? Conforme, né? Jesus até comenta, Paulo também comenta sobre essas questões, desses vícios, dessas porções que todo ser humano tem, mas tem por favor e ignorância também, né? Porque não conheceu o templo que ele tem em suas mãos, que é o nosso corpo. Olha só, ela descobriu as misérias forjadas por uma sexualidade mal compreendida e mal vivida. Surpreendeu ao acrescentar um diploma de sexologia clínica à sua formação em 2000, no ano 2000. No ano 2000, ela obteve o primeiro doutorado em sexologia clínica. Três anos mais tarde, pronta para difundir o método por ela desenvolvido. Fundou em Quebec, que é no Canadá, em Quebec, o Instituto Internacional de Desenvolvimento Integral, o IIDE, que oferece serviços educativos e clínicos, formação ao público e aos profissionais. A abordagem inovadora posta em prática no IIDE permite compreender melhor a vivência sexual e a experiência humana na sua globalidade. Se você quiser entrar no site, você procura aí esse IIDE, tá? IIDE, tá? É um instituto. Então, é sobre psicologia integral. Esse livro é das Paulinas também, tá? É da Editoras Paulinas. Olha, esse livro é muito interessantíssimo. Olha só, por exemplo, ela fala sobre do componente afetivo, né? Para os psicólogos, assim como para os filósofos, a afetividade compreende de maneira geral ao conjunto dos estados afetivos, emoções, sentimentos, paixões e constitui um aspecto, talvez, o mais fundamental da vida psíquica. De maneira mais específica, a afetividade é considerada como um estímulo positivo interno que dinamiza os sentimentos do ser humano. Pode também designar a expressão elementar de atração e de repulsa. Ela está ligada à satisfação de uma pulsão aos estados de prazer ou de dor. A ausência de resposta afetiva adequada provocaria a angústia e sintomas neuróticos. A afetividade entra em jogo tanto na expressão como na percepção dos sentidos. É verdade que, como lembra Mutielli em 1966, e os filósofos concordam, vários desacordos vêm do fato de que os seres humanos atribuem significados diferentes às palavras. O termo afetividade e afetivo, com todas as suas nuances e conotações, são exceção. A vida afetiva é muitas vezes apresentada como uma proliferação anárquica de tendências entregue a si mesma. Ela se acomoda muito bem à pluralidade de tendências e sua anarquia. Então, olha só. Depois ela faz a análise, segundo a psicanálise, aquela coisa toda, o valor afetivo, o afeto, a angústia, a homelancolia, né? Todo o afeto, a obsessão, a constelação materna, enfim. É incrível esse livro, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem, tem nas Paulinas, tá bom? Por uma sexualidade plena. Outro que eu vou indicar é este dicionário de Paulo e suas cartas do Gerhard Fautorn e Ralf Marten. Daniel Raider, das Paulinas também, Vida Nova, não. É da editora Vida Nova, Paulos e Edições Loyolas. É em conjunto com todas essas editoras. É maravilhoso. Quem quiser aprender sobre Paulo, tá aqui. Outro que eu vou indicar também, ó. É do doutor Bernie Siegel, Amor, Medicina e Milagre. Maravilhoso esse livro. A Cura Espontânea de Doentes Graves, Segundo a Experiência de um Famoso Cirurgião Norte-Americano. Outro que eu vou indicar. Esse livro aqui é maravilhoso. É da doutora Beatriz Barbosa Silva. Chama-se Mentes Perigosa. O Psicopata Mora ao Lado. E como mora. Então esse daqui, ó, já me salvou de muitas porcarias aí. Entendeu? Muitas amizades tóxicas, gente tóxica. Deus me livre. Ela ajuda bastante. Aqui, ó. Do Pierre Derbergé. O Amor e a Sexualidade na Bíblia. Sim. Amor e Sexualidade na Bíblia. A editora. Qual é a editora? Não sei qual é a editora. Ah, sim. Santuário. Aparecida 2003. É abordado o seguinte tema. A sexualidade é uma questão chave de nosso tempo. A liberação sexual com suas consequências, por vezes, críticas e até mesmo trágicas. Exige a rediscussão de modelos e comportamentos morais desse campo. A Bíblia, embora não contenha um tratado sobre o tema, oferece valores e experiências que se revelam modernos e capazes de iluminar a profunda dimensão do amor e da sexualidade. Aquilo que eu tenho falado aqui pra vocês. Outro. Do Marciano Vidal, também maravilhoso. Sexualidade e condição homossexual na moral cristã. Tá bom? É da editora Santuário. Beleza? Vocês estão achando o quê? Que não... né? Ah, gente. Tem muita coisa que vocês podem aprender. Olha só, o Marciano Vidal faz um repasse histórico sobre a moral sexual, em geral, sobre o tema da condição homossexual. A literatura histórica é ilustrativa também para se perceberem as referências antropológicas que acompanham os juízos morais. Com a maestria, coloca as posições críticas da teologia e as posições oficiais do magistério da igreja, o que os bispos pensam, tá? A abordagem é acadêmica, bem fundamentada e a característica de ser sintética e atualizada. Editora Santuário. Tá bom? Aqui, ó. Sexualidade e condição homossexual na moral cristã. Sim, a gente comenta sobre isso, a gente pesquisa também sobre isso, tá? Outro é do Raniero Catalamessa, grandioso Catalamessa. Eros e Ágape. O que é Eros e o que é Ágape, né? As duas faces do amor humano e cristão. É da editora Vozes. O tema do amor não é importante apenas para a evangelização, ou seja, nas relações com o mundo. É importante também e acima de tudo para a vida inteira da igreja, para a santificação dos seus membros. Esta é a perspectiva em que se coloca a encíclica Deus Caritas Estes, de Bento XVI, no caso do Josef Hatzinger, né? E é nesta perspectiva que eu também me coloco nestas reflexões. No caso aqui, o autor que é o Raniero Catalamessa. Outro livro que é maravilhoso também, hoje é dia de indicar livro, vocês sabem, né? Sexta-feira, sexto é com livros, tá bom? Corporiedade e Teologia. É da Soté, Paulina. Sociedade, Teologia e Ciência da Religião. É organizado por este grupo, tá? Tem bastante coisa aqui, ó. Abrindo os evangelhos, descobrindo que Jesus não cria nenhum sistema simbólico. Além disso, ele se opõe, convigou a todo sistema religioso edificado ao redor do templo, né? Ou da lei pelas elites do seu povo. E contesta tudo isso em nome das necessidades corporais dos pobres do seu povo. Jesus não oferece nenhum sistema de aproximação simbólica para Deus. Mas vem dizer que não precisa buscar Deus, porque ele já está aqui e está trabalhando para promover o seu reino. Não precisa pedir, porque ele já está dando tudo o que se poderia pedir. Também concordo com ele, com quem escreveu. Aqui tem outro, eu sou apaixonada por ela há muitos anos, desde lá de Manaus. Eu sempre fui, sempre acompanhei o trabalho dela. Amo de paixão, já nos encontramos em palestras, em lugares. Ela é linda, maravilhosa. A doutora Maiana Zatz, que é uma grande pesquisadora do genoma humano. Enfim, chama-se genética. Escolhas que nossas avós não faziam. Incrível, incrível. Sou apaixonada por esta grande, grande pesquisadora do Brasil. No Brasil. Ela diz assim, a noite em que comecei a ler este livro... Alguém... O Drauzio Varela faz um... Né? Uma... O doutor Drauzio Varela faz um... Né? Um... Dá um testemunho aqui dele. Ele diz assim, ó. A noite em que comecei a ler este livro, quase perdi a hora de levantar. As histórias que ele conta são tão instigantes que fica difícil parar de pensar nelas. E é verdade. Também concordo com o doutor Drauzio Varela. Como você verá, o livro nos lembra o tempo todo que, por trás de cada teste de paternidade, diagnóstico pré-natal de doenças hereditárias, escolha seletiva de um embrião ou transplante de célula-tronco. Existem indivíduos, famílias e comunidades perplexas diante do desconhecido, incapazes de tomar decisões racionais e de escolher o caminho mais sensato. É esse universo de incertezas que a inteligência de Maiana traz para nosso convívio. Maravilhoso esse livro. Aqui tem o Jorge Forbes também, que ele diz assim, os avanços da genética deixam para trás uma forma de viver e geram problemas de ordem ética que não podem, curiosamente, ser resolvidos geneticamente. É o que faz Maiana Zatzt em seu texto em linguagem simples, clara, precisa, instigante e até mesmo divertida. Ela vai implacavelmente apertando o torniquete no cérebro dos leitores, convidando docente docemente a responder questões impossíveis nas quais ela sempre, na primeira pessoa com a qual escreve, incita o leitor a participar. Como recusar tão perigosa e ao mesmo tempo inevitável o convite impossível, né? Olha, ela é simplesmente maravilhosa. Eu sou suspeita de falar, porque eu já falei pra vocês que ela, eu sou apaixonada por ela. Aqui, por exemplo, ela fala no capítulo 5 desse livro. Menino ou menina, o que você faria se pudesse escolher o sexo do seu bebê? Sim, isso já é possível, tá? Isso já é possível, gente. Ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada, todo mundo aí que me conhece sabe que eu sou apaixonada por ela. Maiana Zatzt, aqui ela, ó, lindona. Tá? Então, eu gosto demais. Ela é professora titular de genética do Instituto de Biociências da USP, coordenadora do Centro de Estudo do Genoma Humano e do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Células-Tronco em Doenças Genéticas Humanas. Ganhou vários prêmios nacionais e internacionais. Ela é colunista da veja.com, na qual já publicou cerca de 200 textos científicos para não cientistas. Participou ativamente da aprovação das pesquisas com células-troncos embrionárias no Brasil. Eu, assim, eu acompanho o trabalho dela desde quando eu era bem jovenzinha, ainda lá em Manaus. Lá em Manaus eu já acompanhava o trabalho da doutora Maiana. Aqui tem outro do meu professor de fisiognomia, Rafael Brunizio. Olha só, desafie-se. Ele é psicólogo, ele é analista, ele é psicoterapeuta. O caminho para o crescimento pessoal e profissional, da editora Labrador. Labrador. Aqui ele tem umas coisinhas aqui que você pode ir seguindo, né? Por exemplo, trauma e resiliência, né? A cicatriz é a marca da superação. Eu também concordo, por isso que eu não tiro as minhas de jeito nenhum. Que é para mostrar. Olha só minhas rugas. Por isso que eu mostro aqui, ó. Quando meu colega... Ó, eu querendo ser a primeira na escola, o coleguinha foi me empurrar, cair, quebrei aqui, ó. Tirei uma parte aqui da cara. Aqui outra, ó. Brincando de pipa com meus irmãos aqui, ó. Bem aqui eu tenho outra. Então, é isso. Aí, ó. Ele fala sobre crenças destrutivas, as fortalezas imaginárias que nos limitam. Né? Ele diz, há muitas parafernálias minhas naquilo que critico no outro. Então, olha só. Às vezes eu conto aqui algumas coisas. Eu não gosto muito de criticar ninguém, não. A auto-sabotagem. Gente, esse livro do Rafael é maravilhoso. Ele fala sobre o medo. Ele diz assim, o indivíduo moderno vive assombrado por torrentes de medo que não tem base nenhuma na realidade. Vocês podem adquirir este livro aqui, as decepções. Este livro aqui, ó. Desafie-se na Amazon. Tá bom? Aí, Rafael Brunísio. Aqui outro. O Código Divino da Vida, do doutor Kazoo Murakami. Ele é PHD. A apresentação de Cristina Cairo, viu? A Cristina sempre aqui trazendo coisas maravilhosas para a gente. Vocês sabem que eu gosto. Outro. Esses são livros que eu fico falando para vocês e não mostro. Agora eu estou mostrando aqui. Ó, da Loyola. Arrancar máscaras. Abandonar papéis. Aqui, maravilhoso esse livro também. Do John Power. Ele é da Sociedade de Jesus, tá? Ele é da Loretta Brad. Maravilhoso esse livro. Esse aqui, também falei essa semana que passou. Do Pierre. O Corpo Fala. Do Pierre Velo e do Roland Tompakov, tá bom? A editora é Vozes. Tem ilustrações, tem tudo. Ó, domine seu boi. Tá vendo? E eu tenho que estar dominando o meu. Todos os dias. Aqui do David Cohen. A linguagem do corpo. O que você precisa saber. Edições Vozes. Tá na quinta edição, tá bom? Nem vou ler agora tudo. Isso não dá. Outro. O Corpo. Caminho de Deus. Esse aqui é do Adolfo Gecher. E do Paul Escola. É da Edições Loyolas, tá? O Corpo como gramática de Deus. O Corpo Sacramental. Bom, é muito bacana. São todos, alguns são médicos, tá? Aqui, linguagem do corpo. Da Cristina Cairo. Eu já indiquei no outro vídeo. Mas vou indicar de novo. O que seu corpo revela. É da Cairo Editoras, tá? Tem um encarte do corpo aqui também. Maravilhoso, tá? Cristina Cairo. O outro é mais cabalístico. Evaristo Eduardo de Miranda. O Corpo Território do Sagrado. Aqui fala tudo. O que significa cada parte do nosso corpo. Aqui vocês veem que tem a árvore da vida. A Sefirah. Tá vendo? Olha só. Nosso corpo é uma árvore da vida. É uma Sefirot. É uma Sefirah. Aqui é o Keter. Até o Malhut, que é o nosso reino. Aí tem o lado direito, o lado esquerdo. O que significa o lado esquerdo, né? O lado esquerdo tem a bravura. É o lado que Deus funciona. De uma forma que vai fazer justiça. Você é da esquerda? Então você já sabe como funciona. Não adianta querer fazer o mal para os outros. Porque vai voltar tudo para você. Não se iluda. Eles trabalham também para o lado mais rígido de Deus. Tá bom? Então fica esperto. Melhor ir por amor do que ir pela dor. Aqui também, ó. Corpo. Teologia do corpo. O amor humano no plano divino. Do João Paulo II, tá? Ó, do papo. Olha só o tamanho do tijolo. Alguns dizem que ele é mais tradicional. Enfim. Mas se você quiser saber sobre literatura, sobre tudo isso aqui, ó. É um universo. É um mundo. Ali tem, eu tô olhando o outro ali. De Maria Madalena, discípula. Enfim. Depois eu mostro outros para vocês. Agora, nós vamos ler o quê? 27 minutos só de apresentações de livros. Gente, tem que fazer uns merchan, né? Senão a gente fica, né? Enfim. Vamos lá? Você já se inscreveu no meu canal, Bíblia com Francisca? Já acionou o sininho das notificações? Já? Então vamos lá. Vamos começar a ler o capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos. Marcos, outro livro que eu falei errado, até o nome, que se chama Sefe Yetzirá. Aqui, ó. Sefe Yetzirá. Que é o livro da criação, teoria e prática. É da editora Sefe. É do Ariel Kaplan. Eu falei Yetzirá. Só que Yetzirá é outra coisa. Yetzirá significa as nossas más inclinações. O nome do livro não é Yetzirá. É Yetzirá, que é a criação. Pronto, eu já corrigi todos os erros dos vídeos anteriores. Tô lendo, já li também o Novo Testamento com a tradução do Haroldo Dutra Dias, tá? A tradução é dele. É lá da editora, é lá da Espírita, como é que se diz? Sociedade Espírita do Brasil, alguma coisa assim. Aí eu já tiro eles aqui da minha frente. A tradução é da FEB, né? É Federação Espírita Brasileira, tá bom? Haroldo Dutra. Pronto. Deixa eu ver outro. Nestlé Island, que é o Novo Testamento grego. Esse aqui, ele vai ficar aqui, porque eu vou sempre estar consultando alguma coisa. Aqui, no caso, Marcos. Tá aqui, Mateus. Marcos, nós estamos lendo agora. Vamos ler o capítulo 8 de Marcos, né? Cadê o capítulo 8? Começa aqui. Em Exanai. Cainais, alguma coisa assim. Vamos lá. Cata, aqui ó. Cata a Marcos. Aqui, ó. Ai, meu microfone aqui, gente, lá do podcast. Aqui, ó. Você consegue enxergar aí? Ó. Cata. Olha só. Não é segundo. Lá não é segundo São...